fala galera do youtube beleza tudo bem com vocês espero que sim comigo está tudo bem e aí pessoal saudade da minha galera do youtube de meus amigos do youtube rapaz já tem uns dias que eu postei um vídeo aí né e aí o pessoal fica na ansiedade nas esperanças e poxa cadê pedro viagem sumiu não possa mais um vídeo novo aí pra nós é pessoal é a correria do dia a dia rapaz e aí eu é durante a semana trabalhando né fez esse final de semana não saio e aqui também praticamente não tem alguns lugares assim diferente aqui pra gente ir né mas se preparem galera se preparem que breve teremos muitos vídeos aí viu é hoje tô preparando aí o a viagem pras férias de janeiro e já vou avisando viu que eu vou passar por é a vitória da conquista minas algumas cidades de minas ainda a gente ainda tá elaborando o o trajeto né a rota correta por onde a gente não vai então quando a gente tiver perto a gente avisa beleza então a viagem vai ser a gente tá planejando né e confém deus vai dar certo a gente vai até santa catarina beleza é já avisando de quanto a gente vai ver aí direitinho é eu e o amigo né e ele é a princípio era só eu e minha esposa né mas aí o amigo ele eu conversando com ele disse rapaz eu vou embarcar nessa viagem com você e aí nós estamos montando o roteiro direitinho tal e aí quando tiver mais próximo da da viagem eu creio que vai lá pra novembro mais ou menos a gente já tem o roteiro é correto né que a gente por onde a gente vai e aí a gente vai até santa catarina e quando a gente voltar aí é que a gente vai passar nem a parecida do norte são paulo e tem uns amigos aí de são paulo que já se prontificaram em está conhecendo o grande amigo pedro viagens que a gente já se conhece através do moto grupo amigos da estrada já conheço uns pessoal né todos os integrantes do moto grupo amigos da estrada e tem outros que a gente ainda vai conhecer pessoalmente e então ele já se prontificaram em tá recepcionando eu e o meu amigo lá em são paulo né e com certeza a minha esposa também vai estar junto e é a gente vai até santa catarina ea gente retorna pra passa em aparecida do norte são paulo e aí a gente vai fazer assim a gente tá bolando o trajeto pra gente ir por uma br e voltar pela outra ou a gente vai pela 101 e volta pela 116 ou a gente vai fazer o inverso né e pela 116 voltar pela 101 mas a gente ainda tá definindo direitinho o trajeto montando roteiro é pontuando cidades e assim vai beleza então vou apresentar para vocês aqui é um equipamento que eu comprei né para a motoca que vocês já viram desde a viagem que eu fui para aracaju agora mês de julho pra um encontro lá com alguns integrantes do motogrupo amigos da estrada e me oficializar no grupo amigos da estrada né então aqui está o suporte de celular com carregador né a princípio ele tá aqui esse emaranhado de fios é só mesmo para apresentar porque eu também tô indo ali só na roça do sogro só mesmo dar um oi lá ver o pessoal como é que tá né aí minha esposa aqui na garupa e aqui está ela e aí nós vai lá né ver o papito dela e ver o irmão dela também nós vai lá perturbar eles um pouquinho então voltando ao assunto aqui o suporte aqui com o carregador é o celular tá aqui tá carregando né mas ele tem um fio aqui aí eu passei ele aqui por trás aqui da fiação aqui tá meu dedo não sei se dá pra vocês verem mas aqui tá ele ó então ele desce aqui é eu passei algumas fitas isolantes nele aqui embaixo ó junto com o cabo da embreagem aí ele desce aqui por baixo do tanque e vai lá para debaixo do banco e ligo na bateria né então que eu fiz liguei na bateria e coloquei um um tic tac desse aqui ó esse tic tac aqui é é um pisca-alerta que eu fiz né é todo já conhece como é que mais ou menos como é que funciona né é e tem tutoriais aí no youtube explicando como funciona né então é um tic tac desse aqui eu coloquei num ponto um ponto chave para mim pra que pra eu estar desligando ele né é eu desligo ele eu desligo ele quando eu não tô usando aí eu desligo o tic tac porque quando eu instalei ele e fui pra pra aracaju aí eu não coloquei o tic tac né aí quando eu cheguei deixei a moto lá ele tem um uma chavinha interna aqui que você desliga um led que ele tem né desligando ele é um ledzinho azul ele apaga e aí desliga o carregador você coloca o fio o cabo liga no celular ele não dá nada né mas aí mesmo com ele desligado não sei se foi porque com a moto desligada eu coloquei o celular os 20 minutos na carga né aqui nele aí pra mim tá usando o celular porque a moto fica junto do sofá né e aí enfim aí aí ele a bateria da moto deu uma ó a bateria da moto deu uma caiu a carga né e aí eu através disso aí eu peguei boteia coloquei o o tic tac pra não descarregar a bateria oi e aí aí eu coloquei o tic tac pra não tá descarregando a bateria né já mesmo para prevenir que essas baterias dessas motos de hoje elas são 4 amperes e antes era 5 amperes mas aí eu não sei porque fins que essas montadoras e muda as baterias e as amperagens né mas enfim então isso aqui já é um equipamento para viagem né já é um acessório né para a próxima viagem e nas férias de janeiro então é já vou estar usando ele beleza nós entra aqui né então prestar atenção a pessoal não sei se vocês perceberam mais ali ali atrás é tinha uns riscos na pista e não sei se vocês perceberam tinha um carro preto do outro lado assim na contramão é virado é pessoal todo cuidado é pouco eu tenho um vídeo aí no no canal é de um acidente que aconteceu a minha frente assim o carro passou a uns aos três metros quatro metros de mim mais ou menos assim na minha frente com o que o carro ele é fez uma ultrapassagem a minha frente só que bem longe né longe deu para mim ver ele fazendo a ultrapassagem a ultrapassagem né e aí eu percebi que o condutor ele perdeu um pouco o controle do carro e aí quando ele voltou para mão dele o carro ficou naquela né o carro ficou meio fazendo zigue-zague bem de leve fazer assim fazer assim aí foi aumentando foi aumentando e aí o cara deu uma puxada no volante meu irmão e esse carro veio pra cima de mim e na época tinha uma 150 preta 2014 aquela preta com os detalhes tipo vinho e aí o cara derrapou segurei no freio tava devagar também né tava mais ou menos uns oitenta que aí andando contra o vento e aí ele passou derrapando assim na minha frente e o carro voou na ribanceira e aí ele bateu a frente assim no bem no pé de uma moita de mato assim ele bateu a frente ele cortou um a gente chama aqui é tubi o carro cortou um tubi velho bateu fundo e deu outro signal por cima de um pé de árvore e caiu do outro lado do pé de árvore aí era dois irmãos e a mãe a mãe tava no banco de trás sem o cinto e os dois irmãos na frente com o cinto né e aí a mãe ficou só chicoteando dentro do carro coitada e aí faleceu lá no local mesmo do acidente e os filhos saíram bastante machucados mas conseguiram sair de dentro do carro e aí a gente eu fiquei lá da beira da pista mandando eles deitar já que ele saiu dentro do carro eles deitar e esperar o socorro né pra não ficar se locomovendo se movimentando e eles a nós somos médicos não vai ajudar nossa mãe a nossa mãe que tá aqui aí o colega que tava mais eu desceu e eu fiquei sem chão velho eu fiquei sem chão eu fiquei bastante assim aéreo eu não sabia o que fazer não sabia o que falar entendeu e aí é parei uns carros logo foi parando eu parei outros e aí pediu um rapaz de juazeiro ou é petrolina algo assim e aí ele tava vindo aqui pra aqui pra próxima de capim grosso buscar um carro que tava vindo num guincho disse que o carro era da revendedora de automóveis dele né e aí ele eu pedi a ele encarecidamente pra ele ir no posto rodoviário lá de Bonfim chamar a PRF aí ele porra cara eu vou agora e se prontificou foi lá avisou aí a PRF veio chamou o SAMU mas quando o SAMU chegou que começou a prestar socorro a mãe dos rapazes aí ela acabou falecendo então eu tenho um vídeo aí no canal eu não mostro nada assim de explícito assim coisas chocantes isso aí não é meu meu perfil não é meu feitio entendeu então se vocês quiserem dar uma olhada lá vocês olhem eu agradeço beleza então já estamos chegando quase aqui na roça na casinha do Coroa aí é esvaleta viu estradinha aqui ninguém dá manutenção é o sutil pois é pessoal então já fica aí um videozão pra o canal beleza valeu é nós estamos juntos e agradeço a todos os amigos aí do meu canal que hoje já são 856 amigos nossa tá perto de um de um carro com fé em Deus vamos aí pessoal me ajude aí compartilhe esses vídeos e comente deixe seus comentários que eu também respondo beleza valeu valeu é nós estamos juntos fui